Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Helena e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o meu livro favorito de janeiro. O meu livro favorito de janeiro foi A Vagabunda, de Gabrielle Collette. Vou deixar aqui, espero que vocês enxerguem e espero que vocês e que não caia. Nancy Dionne, Gabrielle Collette. Nasceu dia 28 de janeiro de 1873 e foi uma grande intelectual, uma grande escritora francesa. Ela também é conhecida por atuar em palcos da França, por mímica e também jornalismo, principalmente jornalismo de guerra. O romance mais conhecido dela se chama Gigi, de 1944. A gente já teve adaptação para o cinema, musicais, adaptação em peça teatral, que inclusive foi estrelada por Audrey Hepburn. É uma mulher que é conhecida pela sua escrita sobre liberdade e emancipação das mulheres. Ela se casou com Henri Gatier Valars, alguma coisa assim, Valars, sei lá gente, é alguma coisa assim o nome do cara. Que foi um cara extremamente libertino, dado aí com a vida. Ela usava o pseudônimo dele, Willy, para conseguir publicar seus primeiros romances, que são uma série de romances da protagonista chamada Claudine. E também é muito baseado na história de vida da própria autora. A gente vai ver que muitas das histórias que a Colette escreveu foi baseando-se no que ela mesma vivenciava. Depois do divórcio, por conta de Claudine estar publicado com o pseudônimo do marido, do ex-marido no caso, a Colette perdeu todos os direitos sobre a obra, ficou para ele. Já dá um encalacro aqui, já dá um ódiozinho aqui, né? Mas o que você vai esperar do século XX? Se no século XXI estamos não muito distantes do século XX, que é não muito diferente. E para conseguir se sustentar o que não era muito dinheiro que ela conseguia, ela começou a atuar nos palcos da França. Foi aí que ela escreveu o livro deste vídeo, A Vagabunda. Então, A Vagabunda é outro livro que também vai ser visto como uma autobiografia. Eu já vou chegar lá. Nesse tempo, a Colette se envolveu com diversas mulheres. Uma delas era chamada a Max, que ela atuava nos palcos junto com a Colette. E em uma dessas peças, as duas se deram um beijo. E foi um escarcel, foi um escândalo na sociedade da época. Foi muito mal visto, foi muito mal levado esse beijo. Tanto que as duas não puderam ser mais vistas juntas. Sendo que, depois desse escândalo todo, elas ficaram mais cinco anos nesse relacionamento. Então, elas tiveram um relacionamento de longa data, mas que não dava mais para serem vistas em público. Ela se casou mais uma vez, em 1917, alguma coisa assim, com Henri Juvenel. Sei lá, alguma coisa assim. Eu nunca sei esses nomes. Vocês já sabem como eu sou com nome, né? Aqui é um caso horrível. Que fez com que ela conseguisse se dedicar à escrita e também ao jornalismo. Ela testemunhou muitas coisas da França na Primeira Guerra Mundial. E ela documentava e escrevia sobre essas coisas também. Aí, ela se divorciou novamente e ela conheceu o Maurício. Ela conheceu o Maurício quando ela tinha... Quando ela tinha mais ou menos uns cinquenta e poucos anos. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. A Gestapo pegou o Maurício, prendeu ele, porque ele era judeu. E por intervenção da esposa de um cara lá na França, que agora eu não lembro mais como é o termo. Conseguiu ser solto meses depois por uma sorte, assim, né? Porque a gente sabe o que foi o Holocausto. E nessa época, os dois viveram tempos de muito medo, muita insegurança. O que fez a Colette escrever também pra jornal nazista. O que é muito estranho. Porque o marido dela era judeu. E foi preso pelo regime nazista. Mas ela escrevia para jornais, para jornais pro nazismo, textos antissemitas. É muito esquisito isso. Deu um nó na minha cabeça. Eu procurei em vários lugares. Tipo assim, foi isso mesmo. Mas foi porque foi muito difícil essa época pros dois. E com o medo de ele ser preso mais uma vez, ela aparentemente tentou jogar o jogo ali. E tentou se manter ali. Se ela concordava ou se ela discordava das coisas que ela escrevia, eu realmente não posso afirmar. Foi só a impressão que eu tive quando eu obtive essas informações. Quem tiver mais informações sobre a Colette, sobre essa questão antissemita, esses escritos pro nazismo, sendo que ela tinha... Sendo que ela era casada com um homem judeu, eu gostaria muito de saber. Se eu tô errada na minha colocação, de achar que realmente eles tinham que jogar o jogo, senão eles iam morrer, principalmente o Maurício. Ela ainda escreveu mais dois romances e acabou morrendo lá com mais de 80 anos. Esse último relacionamento dela com o Maurício durou até a sua morte. E a igreja católica não quis fazer um funeral religioso pra ela por causa dos dois divórcios que ela tinha. Mas o Estado laico francês deu um funeral de honra pra ela, foi a primeira mulher intelectual a ganhar esse funeral. Agora falando sobre o livro A Vagabunda. A Vagabunda foi escrita em 1910 e conta a história da Renée, uma mulher que é agora dançarina nos palcos de Paris, que é uma escritora que já foi indicada a prêmio Nobel. Colette também foi indicada, ela não venceu, mas ela foi indicada ao prêmio Nobel de Literatura e que o seu ex-marido roubou a autoria de suas obras. Como vocês podem ver, a Colette mantinha muito a sua vida dentro de seus livros. Era basicamente uma autobiografia dela. Aqui a Renée fala muito sobre como ela sofreu no antigo relacionamento, como era ruim estar casada com um homem que a traía constantemente e pedia pra ela lidar com as amantes ainda por cima. Além de trair, quem tinha que cuidar das amantes era ela, o que, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E também ela vai dançando nos palcos de Paris e tal e ela conhece um admirador. E ela vai se deixando levar por esse admirador, só que chega um ponto que esse admirador tenta moldar ela novamente. E aí ela se vê mais uma vez entre entrar numa relação, se envolver, se entregar ao amor, pensando em como ela foi podada, em como ela foi domesticada pelo ex-marido dela, ou se manter emancipada, uma mulher livre, na França. E eu não vou dizer o que ela escolhe. É escrito em primeira pessoa, vai muito das divagações dela, é muito bom ler esse livro, ouvir a René falando. E conhecendo um pouquinho da história da Colette, você está lendo e parece que assim, meu, a Colette está contando a própria história para mim. É bizarro. Foi a sensação que eu tinha era que a Colette estava contando a própria história. Essa é a minha edição da Abril, minha edição super antiga. É um português muito antigo, é da década de 70, se eu não estou errada. Hoje em dia, tem edições mais novas com um português que flui melhor. Não acho que seja uma leitura cantativa, não acho que seja difícil de entender. Tá? É... Tá? É o século XX, é uma escritora francesa, mas eu gostei muito, fluiu muito bem, é um livro curto, então vai rápido. E, cara, sério, Colette é simplesmente maravilhosa. Eu adorei a escrita dela, absurdamente. E tem ainda a indicação do filme Colette, que conta só um pedacinho da história de vida da Colette, que esse filme foi lançado em 2018. O diretor é Wash Westmoreland, eu acho que é Ismoreland, Westmoreland, sei lá, algo assim. E quem que atua como a Colette é a maravilhosa Keira Knightley. Que, assim, gente, eu sou completamente apaixonada por essa mulher, essa mulher é linda, a atuação dela é maravilhosa. Ai, sério. Ai, amo muito. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta nos comentários qual foi o favorito livro de vocês nesse mês de janeiro, que já passou, graças a Deus, não acabava nunca. Curte o vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, compartilhe nas suas redes sociais, me segue nas minhas outras redes sociais e procurem saber um pouco mais sobre a Colette. Eu tô muito curiosa pra ler Gigi, assim, eu, com certeza, vai ser um livro que vai entrar pra minha listinha, porque o que essa mulher me conquistou nesse livro aqui não tá escrito. Muito obrigada por assistirem até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!